Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bom gente, hoje eu vou estar mostrando no canal como confeccionar um case ou um estojo que é uma peça artesanal que foi feita para ser usado um instrumento musical, beleza? Antes de ir para a confecção desta peça, eu vou estar mostrando aqui as dimensões dela Na largura essa peça ficou com 35 cm No comprimento ou na profundidade ficou com 6 cm E na altura ficou com 6 cm Então eu peço a você que acompanha o vídeo e vamos agora para a área externa para a confecção desta peça aqui Pronto pessoal, aqui estão os sarrafinhos que eu vou precisar para a confecção desta caixinha Ou desse case para a flauta doce Ela tem espessura de 8 mm por 10 de 10 mm de largura O comprimento vai ser de aproximadamente 35 cm Ok? Vamos lá, agora eu vou colar uma por uma Para poder dar esse contraste da madeira mais escura com a madeira mais clara Como vocês podem acompanhar, a junção está bem feita A cola foi toda expulsa E agora é deixar aí a cola curar por 24 horas Aqui está pessoal, o resultado Eu fiz aqui, mostrei a vocês a junção dessas ripinhas Fiz mais uma terceira aqui, para formar 3 talbinhas O que acontece? Essas duas aqui eu vou usar nas laterais maiores E essa aqui nas laterais menores Eu vou passar no desengrosso Depois fazer o lixamento E fazer os cortes em 45 graus Para dar continuidade a esse pequeno projetinho E fazer os cortes emasına Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessa etapa eu não mostrei o vídeo da montagem aqui, as partes sendo coladas, porque eu fiz isso à noite. Então agora, já é manhã, eu vou estar desmontando essa peça e a gente vai ver como ficou a colagem, ok? Tchau. 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 Tchau.